Bem-vindo à Vila dos Smurfs! Antes de começar, escolha seu personagem para pôr no perfil do jogador. Escolha o seu nível de dificuldade. Qual é a sua estação do ano favorita? Escolha uma e divirta-se completando todos os jogos. Você pode também ir direto para o livro de atividade, escolher o dado para competir contra seus amigos no divertido jogo Serpentes e Escadas, ou então passar algum tempo pintando. Os Smurfs amam a primavera e cuidar das flores. Descubra qual Smurf está escondido atrás de cada silhueta, tocando nelas e completando os jogos. Quando você conseguir todos os adesivos, você irá ganhar um super jogo! Conte as unidades de cada objeto e coloque cada número no lugar correto. Quando você tiver terminado, pressione o botão para verificar o seu resultado. Conte as unidades de cada silhueta, Super! Aqui está o seu adesivo! Encontre as cinco diferenças entre esses dois desenhos e toque nelas. Se você não encontrá-las, você pode tocar no botão de ajuda. Conte as unidades de cada silhueta, Você tem uma boa memória? Então mostre, pressionando os pares de cartas iguais. Bom, outro adesivo para a sua coleção! Leve cada personagem até o seu destino, seguindo o caminho marcado. Você deve pressionar as setas na direção certa para chegar. Leve cada personagem até o seu destino, seguindo o seu destino, seguindo o seu destino, seguindo o seu destino, seguindo o seu destino. Leve cada personagem até o seu destino, seguindo o seu destino, seguindo o seu destino, seguindo o seu destino, seguindo o seu destino. Leve cada personagem até o seu destino, seguindo o seu destino, seguindo o seu destino, seguindo o seu destino. Super! Aqui está o seu adesivo. Preste atenção ao número ou operação que aparece à direita e pressione a borboleta com o resultado correto. Preste atenção ao número ou operação que aparece à direita e pressione a borboleta com o resultado correto. Preste atenção ao número ou operação que aparece à direita e pressione a borboleta com o resultado correto. Preste atenção ao número ou operação que aparece à direita e pressione a borboleta com o resultado correto. Super! Aqui está o seu adesivo. Pratique seu inglês com os Smurfs. Escute com atenção e toque na parte do corpo que você ouvir. Back! Preste mais atenção e tente novamente. Eyes! Preste mais atenção e tente novamente. Head! Stomach! Foot! Tente novamente. Esta não é a resposta... Tente novamente. Esta não é a resposta... Ótimo! Você ganhou um adesivo! Clique em uma caixa para posicionar as peças do jogo quando chegar à sua vez. Tente obter três em sequência para ganhar a partida. Ótimo! Você ganhou um adesivo! Arraste as imagens na ordem correta para completar a história. Quando tiver concluído, pressione o botão para verificar se você acertou. E até a próxima! Comun cual! Se inscreva no canal no σε um novo seu comentário! Tranquilo! Valeu! Ótimo! Você ganhou um adesivo! Posicione cada objeto ou personagem na silhueta correta do desenho. Ótimo! Você ganhou um adesivo! Ótimo! Arraste cada dominó na ordem certa até que não sobre nenhum. Ótimo! 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 Parabéns! Você ganhou todos os adesivos e está pronto para o superjogo! Toque rapidamente no rato antes dele aparecer, para que ele não leve todo o queijo para sua toca! Se inscreva no canal e ative o sininho! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho!